E durante a Conferência Nacional de Saúde, os Correios lançaram oito selos para a campanha de prevenção da AIDS, ilustrados pelo cartunista Ziraldo. O artista também fez as ilustrações para a cartilha do Ministério da Saúde. Com o nome Por Toda a Sua Vida, a publicação vai servir para orientar sobre as várias formas de prevenção à contaminação pelo vírus HIV. Fizemos uma cartilha também para esclarecer todos os principais problemas da AIDS. O selo, por exemplo, tem um selo que é o que a AIDS não pega no ar. Esse é que pode ajudar mais para acabar com a prevenção. Você pode beijar o seu namorado na boca, você pode passar com ele, pode ficar conversando com ele. Se ele tiver AIDS, ele não vai pegar de você não.